Música Fala galera, beleza? Meu nome é Victor, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês A mais nova linha da Razer Que provavelmente muitos de vocês já conheciam É uma antiga, que no caso Esse aqui é o novo Electra V2 Bom, aqui eu tenho as duas versões comigo Eu tenho a versão que é a padrão Que no caso é os conectores P2 E eu tenho aqui também A versão USB, que no caso É a que tá fora da caixa Bom, a diferença entre os dois é mínima É mais no caso da retroiluminação Que no caso o USB tem e o comum Não tem E o áudio dele é um pouquinho melhor Do que o P2 Porque conta no conector também Bom, já tinha o Electra V1 Que no caso seria um fone mais pra quem gosta de ouvir música Ele não era tão focado Pra jogo, certo? Ele era voltado mais pra um grave melhor Uma música Ele não era tanto pro agudo dos jogos Por exemplo, você que joga Counter Strike ou você que joga Pub Você precisa ter um som um pouco mais agudo Pra não ser escutar o adversário No caso, na primeira versão dele Não tinha isso O que dificultava um pouquinho a jogabilidade Nessa versão aqui Os graves já ficavam muito mais agudos Ele tá contando com um driver agora de 40mm Do alto-falante dele Cara, tá sensacional Outra coisa que tinha no V1 E que no V2 agora tem E no outro não tinha no caso Seria o caso do microfone Ele tinha um microfoninho Porém, era na... Ó, deixa eu aproximar pra vocês verem É um microfone removível O que tinha no V1 Era um microfone que ficava embutido Direto no fio Então era muito ruim Pro pessoal que se escutava No caso, quem usava Discord, TS Acho que não tinha Discord na época Mas TeamSpeak Ele não capturava muito bem o som Nesse caso aqui Com o removível Você já vai... Nossa, o som dele tá maravilhoso, cara A gente fez os testes no Discord No TS E ficou sensacional Ó Você encaixa ele aqui Já fica um pouquinho melhor Viu? Bom, é... Outro aspecto que mudou bastante Que a gente tinha dificuldade no V1 Seria no caso A haste daqui de cima Ó A haste dele Ele botava muito Ficava sem cor Sujava bastante Nesse caso já mudaram Ó Agora a haste dele é de metal Ó Vou aproximar pra vocês verem A haste dele é inteira de metal E tem... É... No caso isso aqui agora Que é pra dar um conforto Um pouquinho maior Você consegue tanto colocar pra baixo Ou pra cima Defende muito Ele vai se ajustar certinho Na sua cabeça Bom pessoal É outra coisa também Que no outro tinha E nesse aqui não tem tanto Que no caso o outro Ele abafava um pouco mais que esse Esse aqui Ele abafa bastante o som Porém você tem que colocar ele Num volume um pouco mais de 50% 60% Pra você não ouvir nada de fora Já o outro Com um pouquinho menos Você já conseguia Isolar totalmente o som É... Bom Eu vou tá deixando as especificações técnicas Aí na descrição Pra vocês Pra vocês darem Uma olhadinha mais de perto Vamos dizer assim Que no caso aqui foi um reviewzinho rápido Só pra vocês conhecerem o fone Se vocês quiserem testar o fone Até porque ele é um custo-benefício ótimo Então se vocês quiserem vir aqui na loja Eu vou deixar o endereço aí pra vocês também Vocês podem vir aqui Testar o fone Ver como que ele sai Tanto no teste de áudio Do microfone Tudo certinho Vocês podem vir aqui Dar uma jogadinha com ele também Pra vocês sentirem como que é Beleza, pessoal? Bom, estamos voltando pro canal aí agora Já vai deixando seu like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber as notificações De novos vídeos Beleza? Valeu, rapaziada Até a próxima